Tempo de mim E samba, lamento E você não sai do meu pensamento Tempo de mim Me levantou Dizendo em forma de samba Amém Que você não sai do meu pensamento Você fez com que eu esqueci Sinto o primeiro amor Coisas que pra tanta gente É impossível acontecer Você me deu ilusão Que eu ia ser feliz novamente Não sei por que fui embora Sem nada dizer Vai, meu samba Meu lamento Dizer que você não sai do meu pensamento Tempo de mim Tempo de mim Tempo de mim Tempo de mim Lamento Lamento E você não sai do meu pensamento Tempo de mim 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 Eu te vi Tempo deigma Com que você não sai do meu pensamento É impossível O peinó O peinó de mim O lamento Tem dó Tem dó de mim Meu canto Obrigado.